O ser humano tem dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. Em uma casa, a imagem do pai pode tornar-se obscurecida, se os filhos a denigrem, ou assumir o brilho de uma cor radiante, se for amada e incentivada. E com isso, toda a família consegue espargir raios de esperança e afeto a todos que se aproximem. É exatamente esse o relacionamento entre o mundo e seu Criador. Ou brilharemos com ele, ou nos apagaremos rejeitando-o. Eu tenho notado que é fundamental a percepção de que tudo de que fizermos parte permanece e volta para nós. Estou dizendo que somente a atitude de bondade pode agir no exterior. Quando se fala Aspas Eu gosto de determinada pessoa. Fecha aspas Estou dizendo Tenho amor para dar. Deste modo, posso amar os outros porque aceito, inclusive, o amor que tenho a mim mesmo. Mas, se agirmos ao contrário, negando o afeto, entraremos pela senda da intolerância, pois a intransigência que uma pessoa manifestar para com outra é exatamente a mesma que tem a si própria. Se formos mal-intencionados com algum indivíduo, estaremos agindo exatamente assim conosco mesmos. Página 94 do livro A Glorificação Do Dr. Norberto Kepp